O presidente faz uma viagem internacional mais uma vez, a sexta da sua gestão, em meio à queda de sua popularidade. O petista vai visitar o Papa Francisco e também se encontrar com os presidentes da Itália e da França. O chefe do Executivo Nacional embarcou ontem à noite com o destino à cidade de Roma. Entre os compromissos de hoje no país italiano está uma reunião com o sociólogo Domenico Di Massi, precursor inclusive do conceito ócio-criativo. Amanhã, Lula se encontra com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, e terá uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano. No mesmo dia, ele também se reúne com o prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri. Na quinta-feira, o presidente brasileiro vai participar da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em Paris, na França. Ele também estará presente em um jantar que será oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, aos chefes de delegações participantes dessa cúpula. Na sexta, o petista almoça com o presidente francês e participa do diálogo de alto nível da cúpula. Nos seis primeiros meses de governo, o presidente Lula já visitou os Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Emirados Árabes Unidos. A viagem de Lula ocorre após a divulgação de mais uma pesquisa sobre a popularidade dele junto aqui aos brasileiros. Desta vez, o levantamento foi feito pelo Instituto Data Folha e divulgado no fim de semana. Segundo os dados desse estudo, 37% dos entrevistados consideram ótimo ou boa essa terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Outros 27% consideram a atuação ruim ou péssima e para 33% ela é regular. Entre as pessoas ouvidas, 3% não opinaram ou não quiseram opinar. O levantamento foi feito com 2010 eleitores de 112 municípios diferentes no país. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O questionário foi aplicado entre os dias 12 e 14 de junho. Em comparação com a última pesquisa que foi feita em março, a variação esteve dentro da margem de erro. Na ocasião, Lula tinha 38% de aprovação e 29% de reprovação. Além disso, 30% consideravam o governo regular e 3% não quiseram opinar ou não opinaram. Esses números aí, deixa o Pedroso falar, ele acredita em pesquisa, ele entende essas coisas aí e diz para vocês o que ele acha. Vou falar aqui sobre a questão política. O Lula está indo mais uma vez para fora, por vários motivos. Primeiro, porque ele não pode viajar pelo Brasil. Você viu o Lula no sudeste? No sul? No centro-oeste? Não vai. Quando vai, é em locais onde ele controla quem lá está para não levar vaia. E mesmo assim, ter levado vai ou volta e meia. Então, como ele não pode viajar pelo Brasil, ele vai para fora. É a sexta viagem dele em seis meses. É uma por mês, a média. Ele já foi para a China, ele já foi para os Estados Unidos, ele já foi para tudo que é lugar do mundo aí, praticamente. Lembram daquela comitiva em Portugal? Ou daquela comitiva em Londres? Parece que um dos hotéis mais caros da capital inglesa foram alugados aí, um andar inteiro, os quartos de um andar inteiro. Então, é isso. Ele vai levar a Janja para conhecer o mundo, né? Primeiro, porque ele não consegue viajar pelo Brasil. Segundo, porque ele quer levar a Janja para conhecer o mundo. Terceiro, porque ele quer, né, se auto-intitular essa figura que pode ser um grande negociador internacional. O que não é verdade. O que não é verdade. Essa agenda com o Papa, vamos entender ela. O Lula vai na quarta. Mas hoje, hoje, o Papa vai receber o presidente de Cuba. Então, você veja, ele está recebendo homens de esquerda. E por que ele está recebendo homens de esquerda? Porque o Papa também quer um protagonismo de um possível articulador, né, do fim da guerra da Ucrânia. E como ele não está tendo acesso ao Putin, Pedroso, ele está pegando os homens de esquerda que falam com o Putin. Hoje vai o presidente de Cuba, amanhã vai o presidente do Brasil, né, se possível ele vai falar com o cara da Nicarágua, com a Venezuela, para tentar acessar o Putin. Esse não é o único movimento da Igreja Católica. Ele já enviou um cardeal italiano, a Kiev, o Mateuszup, que não teve sucesso. Então, agora ele tenta, por vias ali secundárias, acessar o Putin. E o Zelensky já falou que não quer essa ajuda que a Igreja Católica estava fornecendo. O Papa propõe um cessar-fogo. Ele falou que não quer. Que a guerra só acaba quando a Rússia respeitar o território ucraniano. Então, é muita gente ali também, e eu não duvido das boas intenções, né. Todo mundo que quer parar uma guerra tem que ser, inclusive, exaltado. Mas nesse caso em específico, me parece muito mais, né, querer aparecer no cenário mundial, como alguém que está querendo fazer algo, do que poder real de negociar um cessar-fogo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né. Aquela questão ali que as coisas parecem ser uma coisa, mas às vezes não são uma coisa. É muito mais ali gente querendo se prostrar a um papel que não ocupa, do que, de fato, alguém que tenha relevância para poder mediar a guerra. A história lá das duas cervejas, né, a gente sabe já que não é verdade. O Lula tem uma fixação nesse seu mandato de, de alguma forma, ser agraciado com o Nobel da Paz. O Celso Amorim já tem circulado e batido esse bumbo mundo afora, tentando conquistar essa possível limpada no currículo do Lula. É por isso que ele tem se interessado tanto pela questão da guerra da Ucrânia. Não se engane, ele não está defendendo ali o interesse do Brasil, pensando na questão dos alimentos, ou pensando nos fertilizantes, ou pensando na abertura econômica do mercado, a circulação de mercadorias, ou por uma questão somente ideológica. Não. Ele tem um aspecto ideológico quando ele se conecta com a Rússia, quando ele se conecta ali com esses outros parceiros da esquerda internacional, mas no final, ali, o interesse é muito ele. Não se iludam. Tem muita gente que tem essa visão mais esquerda, muitos membros do governo têm, mas o Lula é um homem, basicamente, que pensa única e exclusivamente em si. Então, essa fixação pelo Nobel da Paz tem motivado ele a esse tipo de agenda. Parte dessa narrativa, inclusive, passa por ganhar o apoio do Vaticano, dizer que ele é um grande mediador, que ele quer a paz quando não quer a paz coisa nenhuma. A única paz possível, nesse caso, seria, de fato, respeitar o território ucraniano. Mas mais do que isso, falando dos números que o Mark me provocou aqui, dizendo que eu acredito, eu acredito muito mais na tendência, na reunião das pesquisas, para entender o que está acontecendo. Então, elas traduzem, sim, um aspecto da realidade. Nesse caso, que a popularidade dele tem sido desgastada e tem se esvaído. É isso que a gente acompanha nas ruas e é isso que os números trazem. Os números que a gente apresentou aqui são da pesquisa do IPEC. E elas estão deixando muito claro para as pessoas que aquele apoio que ele tinha no início do mandato, ou quando ele conquistou as eleições, ou logo depois do 8 de janeiro, esse cenário não existe mais. E a gente percebe quando o Congresso cobra uma fatura mais cara, que ele não tem esse apoio popular para se fiar. A gente percebe quando, inclusive, ele não consegue circular, como o Mark apontou. Então, na prática, é o seguinte. Essa popularidade se esvaindo, ele precisa de fatos exteriores para conseguir se manter. E uma das críticas que tem acontecido, inclusive, ali no chão do Congresso, é que ele recebe muito mais líderes estrangeiros, recebe muito mais o Nicolas Maduro, recebe muito mais o Fernandes da Argentina, do que recebe ali a base parlamentar. Ou seja, quem esperava o Lula 1 está encontrando uma Dilma 3 e não o Lula 3, Mark. Eu falaria mais. A gente está encontrando a Jota. O pessoal fez o L e ele ganhou um Jota. Porque quem manda no governo é ela. A gente já falou isso aqui, inclusive, ontem. E ela também sempre ali a tiracolo nas viagens internacionais. E a gente já falou isso aqui.